Sabaná, sabaná, sabaná E na praia eu vou curtir o sol E na praia eu vou curtir o sol Filmei na verde, tal e preto Deixou o rosto, lindo bronzeado da menina Seu olhar tão profundo me vacina Voando atrás, voltando de senso É só duas bebês, é só pra se passar Refeixar, e o homem dos caras já tem que se forçar Nem conta, o culto de pereca é no lado ideal Ela gosta de tudo, é liberal Doce e não é trocada, chega a se passar Domingo é de amor, de alegria Pega uma cancha, vou pro barujá Vou pro barujá, vou pra o barujá Contando onda, vou Eu te dou onda E nessas ondas, eu vou desistar E na praia eu vou curtir o sol E na praia eu vou curtir o sol E o dentro é coelho de tal e preto E preto E preto E preto Bonito bronzeado da menina Seu olhar tão profundo me vacina Voando atrás, voltando aqui sem a chuva É só duas bebês, é só pra refrescar Refrescar Com o acerto da noite a gente se encontra Se encontra Com o culto de pereca é no lado ideal Ela gosta de tudo, é liberal Com a linda madrugada a gente se encontra Tomei pra dia